Tô com a frigideira e tô com ovo aqui. Gente, uma pessoa morreu fritando ovo? Exatamente, eu nunca tinha ouvido isso. Vou compartilhar com você uma reportagem especial. Um simples descuido na hora de fritar um ovo provocou a morte de uma mulher aqui no estado de São Paulo. Nós vamos trazer pra você a partir de agora a história de Elisângela. 33 anos, ela chega do trabalho e vai fazer o jantar. Ela quebra o ovo, joga dentro de um copo antes de colocar na frigideira pra saber se o ovo tá estragado ou não. Só que ela não percebeu que no copo tinha um pouquinho de água. E quando ela colocou a clara e a gema na frigideira com óleo quente, a água foi junto e as chamas subiram atingindo o corpo da Elisângela. Ela é socorrida às pressas pelo marido que chama o Samu. Ela tem sérias queimaduras de terceiro grau no peito e no rosto. Ela chega a ficar internada, mas não resiste aos ferimentos. Elisângela deixa o marido Regis e uma filha pequena de apenas um ano e dois meses. Veja comigo a reportagem. Um pequeno descuido. Depois de chegar cansada de um dia de trabalho, provocou a morte de uma jovem mãe no interior de São Paulo. Rio Claro, 360 quilômetros da capital. A caixa de supermercado Elisângela Oliveira, de 33 anos, chega em casa durante a noite. Ela cumprimenta o marido Regis e logo vai ver a filha de apenas um ano e dois meses. Com fome, depois de uma longa e cansativa jornada de trabalho, Elisângela resolve fritar um ovo. Mal sabia ela que o que aconteceria em seguida mudaria o destino dela e de toda a família. Minha esposa Elisângela chegou do trabalho às 10 horas. Ela foi fritar um ovo, esquentou o óleo, quebrou o ovo num copo para verificar se não estava estragado. Mas ela não percebeu que tinha água no copo. Assim que ela jogou na frigideira, no óleo quente, subiu o fogo e veio incendiar a camiseta dela. Ela estava com um sutiã de espuma. Acabou sendo um catalisador. Ao ouvir os gritos de Elisângela, Regis correu para ajudá-la. Saí correndo, que lá já estava com a camiseta em chamas. Eu consegui rasgar a camiseta e a sutiã dela. O cabelo dela estava começando a pegar fogo. Eu dei uma rolada nela no chão assim para apagar. E enrolei ela numa toalha, úmida. Gritei socorro para o vizinho e chamei o Samu. Quando você joga a água com a panela no fogo, quer dizer, aquele óleo muito quente, vai superaquecer a água, transformá-la em líquido, em vapor. Não posso, de forma alguma, se a panela superaquecer, eu jogar nada. É o copo com água e na hora que eu jogo. Olha o que acontece. Deu para entender? Eu não posso fazer isso. Elisângela foi levada para uma unidade de pronto atendimento com queimaduras de terceiro grau em 17% do corpo, principalmente na região do peito e do queixo. A preocupação ficou ainda maior por um problema de pressão. Por isso, ela teve que ser transferida para um hospital de uma cidade vizinha, Limeira, encaminhada para a UTI. Com problemas financeiros, a família pediu ajuda na internet para custear o tratamento hospitalar. Foram 10 dias internada, lutando pela vida. Mas Elisângela não resistiu. Depois de sofrer uma parada cardiorrespiratória, Elisângela morre. A gente tem uma filha de um ano e dois meses. Ela amamentava, criança ainda. Ela é uma mãe muito zelosa, muito cuidadosa. Exemplar. Uma esposa perfeita. Trabalhadeira. Além desse sofrimento que nós estamos passando com a perca dela, também estamos com os probleminhas financeiros, né? Que agora a gente vai ter que... que... dar o ritinho da nossa filha. Eu, no momento, estou fazendo curso de soldador, mas estou desempregado. A morte de Elisângela foi registrada como morte acidental. Desolado, o marido dela faz um alerta. Sempre verificar. Quando for jogar alguma coisa no óleo, ver se não tem água, se não está úmido. Porque é sério. Isso pode trazer tragédias. E se atentar muito. Porque... com óleo e água não se brinca. É um catalisador. Então, muito cuidado. Olha, uma fatalidade, mas a gente aproveita esse caso. Claro, os nossos sentimentos, a família dessa moça, mas a gente aproveita a reportagem para fazer uma prestação de serviço para que as pessoas tenham esse cuidado. Porque pode parecer algo raro, mas se acontecer na nossa casa, é fatal para a gente. Para as pessoas que a gente ama. Então, muito cuidado nessa questão. Vê se não tem água. Enxuga bem ali a frigideira. Vê se vai... Se você quer colocar num copo antes... Eu não sabia... A Cláudia e a Renata que me falaram que o pessoal às vezes coloca no copo para saber se o ovo está legal ou não. Só que se tiver água, isso pode provocar essa reação. Então, muito cuidado na cozinha, gente. Mas tem muita gente que não sabia disso. Eu não sabia. Eu mesmo não sabia. Eu não sabia. E eu frito o ovo. Aí meu ovo é... Porque eu aprendi, né? Frito um ovo. Eu aprendi com um chefe de cozinha. Você coloca até farinha de trigo em volta do ovo para ele ficar crocantinho. É, sabia que chefe de cozinha, no café da manhã de domingo, é ovo frito. Não, é ele... Não, ovo frito é a coisa mais simples de fazer. Não, mas não é. O frito é o frito. Parece que ele fez uma feijoada. Ela foi fritar um ovo e aconteceu isso. Eu não sabia de jogar água. Não, então é um cuidado importante. Mas fritar um ovo é coisa simples, né? Ah, não é. Tem gente que quebra o ovo. Você frita o ovo inteirinho? Eu frito. Com a geminha toda bonitinha. Até o ovo frito do Lombardi é granfino. Não, não. Ele vai fazer... Mas não, ó, gente. Pode parecer besteira. Não é, não. Agora, falando sério. O Lombardi, ele disse aqui que ele não tinha ouvido falar nisso. Eu também não. Né? É triste o que aconteceu com essa moça. Triste. Só que a gente sempre fala que o ovo é o ato mais simples dentro de uma cozinha. Qualquer coisa, falar frita um ovo. É isso. Mas no fim não é assim, não, né?